Terminou neste domingo em Teoflotone, a maior mostra empresarial do Nordeste Mineiro participaram da ExpoNor 2022, expositores de Minas Gerais, Bahia e São Paulo setores de serviços de tecnologia apresentaram inovações e novidades e a nossa dupla dinâmica foi lá conferir, Fantoni Pesso e Vitor Cui, pode balançar A ExpoNor teve corredores lotados com clientes para confirmar a previsão realizada pela organização do evento 50 mil pessoas nos 4 dias de atividades Eles aproveitaram a diversidade de produtos e serviços nos quase 200 estandes Ao explorar novidades para o público, a empresa do Ismael trouxe equipamentos à bateria para substituir os movidos a combustão ou eletricidade seja na construção civil ou para pequenos reparos Com 8 anos de atividades no mercado em Teoflotone, ele participou da mostra empresarial pela primeira vez Trazer uma facilidade pessoal na construção civil Tudo a bateria nós temos aqui, chave de impacto, martelos de 5 até 30 quilos, temos roçadeira a bateria A tecnologia também foi destaque na ExpoNor 2022 A energia fotovoltaica, mais conhecida como energia solar, veio com alerta aos consumidores pelo João Vitor Segundo o engenheiro, a fonte energética economiza 30% do custo para empresas e famílias que investem no sistema A feira está sendo muito boa para poder estabelecer contatos e já deixar algo um pouco encaminhado Fazer aquele primeiro contato para poder fechar o negócio Até mesmo porque para a gente poder fechar o negócio, a gente tem que fazer uma visita técnica Ver as condições de telhado, local de instalação, conhecer a parte elétrica do cliente Para que? Para apresentar de fato uma solução que vai resolver o problema dele Com tanta tecnologia e valores num único espaço, é necessária muita proteção O estande integrado da segurança pública, o destaque foi para esse drone da polícia penal Que é uma câmera que permite um zoom até 5 quilômetros Uma câmera termográfica, que em locais de baixa luminosidade, ele consegue identificar pessoas através do calor Ajuda tanto no controle, no patrulhamento das unidades prisionais Tanto para evitar possíveis fugas, como arremesso de lícito O equipamento é utilizado em ações conjuntas da PM e os bombeiros em ações de defesa social na capital mineira Neto diz que o grupo de patrulhamento aéreo da polícia penal vai formar pilotos para esse tipo de equipamento No interior do estado, para proteger a sociedade Estamos qualificando policiais do interior e levando essa tecnologia também para o interior Para também a forma que está sendo empregada na capital, mandando para o interior Para ajudar na segurança tanto da população como das unidades prisionais A Exponor é um evento que tem empresas que já estão consolidadas no mercado Mas que precisam ampliar os negócios Mas também aqueles comerciantes que participam pela primeira vez de um evento de grande porte Em busca justamente de mais espaço no mercado As fábricas de lingerie não têm a linha de produtos feitos pela Marcilene para tamanhos plus size A fábrica dela faz parte da economia popular solidária em Teoflotone Pela primeira vez, ela e a irmã participaram da Exponor para ampliar vendas e contatos com clientes É muito gratificante estar aqui Isso prova que já é um reconhecimento das nossas clientes, das pessoas que estão nos apoiando Então é muito gratificante estar aqui Boas vendas e bons negócios, boa relação comercial aí E viva Teoflotone, Vale do Mucuri, Jequitonha e a região toda Então é muito legal, né?